A Polícia Civil esclareceu um furto praticado em um condomínio no Jardim Primaveril, aqui em Três Lagoas. A autora do furto é uma mulher, uma velha conhecida já da polícia. Quem tem as informações agora é o Israel Espíndola. A mulher de 35 anos é uma velha conhecida da polícia e no mundo do crime é reconhecida como Tina. Ela é autora de um furto de uma bolsa em um condomínio no Jardim Primaveril, no início deste mês. Após o furto, ela realizou várias compras utilizando o cartão furtado no bairro Santa Rita. Inclusive, em um desses estabelecimentos comercial, o vídeo monitoramento flagrou o momento em que ela passava este cartão. O celular que também estava dentro da bolsa, ela vendeu para uma terceira pessoa na Vila Azucão. Inclusive, esta pessoa irá responder criminalmente por receptação. Tina, como eu disse, é uma velha conhecida da polícia e ela foi presa pela polícia militar depois de realizar furtos no comércio de Três Lagoas, na região central. Os objetos furtados foram recuperados e entregues.